Hoje é o dia de celebrar, quem faz as compras serem demais. No dia do lojista, mandamos nossos parabéns animados, pra todos esses lojistas incríveis da Feirinha da Concórdia. Vocês transformam o simples em incrível. Trazendo um toque especial a cada canto, sorrisos em cada escolha e valor em cada peça. Essa data é um jeito de mostrar nossa gratidão e respeito por vocês, que mandam super bem sem parar. São os heróis dessa história, fazendo a Feirinha brilhar cada vez mais forte. Tô errado até, a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião. E mesmo aqui não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não, vem comigo e encontra assim ó, vai! Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.